As culturais eu me apresentei como músico, aí eu resolvi variar um pouquinho e aí deu certo porque a galera já começou a pedir para fazer mais, eu me empolguei e continuou. E aí quando me chamaram para o Chá Cultural, como sempre eu faço, eu preparo coisas exclusivas para o evento. Então eu preparei esse quadro aqui, se puder apagar a luz. Esse quadro aqui, ele é com a temática do bullying. E qual que é a ideia que eu tive? Eu não gosto muito de explicar a obra porque cada um interpreta como quer. Mas a minha ideia foi a seguinte, na luz negra, na luz normal, artificial, aqui a gente tem macacos com capacetes de astronauta, né, todos rindo e tal. E aí esse alienígenazinho aqui quase não dá para ver. Essa aqui é a... E aí na luz negra eles se transformam aí, eles se apagam, né, e o alienígena brilha. Qual que é a ideia? É, os macacos astronautas, né, na minha concepção, eles estão protegidos pelo capacete e tal e estão debochando. Geralmente quem ofende está revestido de uma carapaça, né, e aí começa uma carapaça grossa e aí acaba ofendendo os outros. E o pobrezinho do alienígena ali está sem proteção nenhuma, né. Então, essa aqui é a ideia, mas existem muitas outras interpretações possíveis, tá. Aqui é uma fogueira que aparece no rosto quando põe na luz negra. E aqui é um quadrinho pequenininho que está escrito Veja Além. Esses dois eu preparei antes. Esse aqui eu pintei numa noite junto com o outro que está lá do outro lado, com uma cachoeira. Pintei numa noite. Hoje eu estou bem cansado porque essa noite eu também passei pintando esses quadros. E pode acender agora.